Bom, vou fazer o videozinho hoje sobre um botão, botão com iluminação, esse aqui é o modo com retenção, tá vendo? Ele não é aquele temporário que você faz o circuitinho para dar um toque, ele trava o circuito, isso aqui já tá vendo? É com retenção, tá ligado ali, tá vendo? Fica acionado direto, aí você aperta, tá com mau contato aqui, mas o intuito é fazer a demonstração dele, serve para várias aplicações, o anúncio tá especificado IP67, esse aqui foi comprado por um equipamento, um equipamento de metalografia, só que ele é pequenininho, então a especificação foi, depois eu vejo lá o que aconteceu, não sei se eu pedi pequeno ou se eu vi o anúncio errado, o certo seria um pouquinho maior que esse, esse aqui é pequenininho, miniatura, por foto, se você não dá, tá vendo? Você coloca aqui e vê o anúncio, você não sabe o real tamanho, então você tem que colocar lá, eu vi medir aqui, tem 12 milímetros e o que eu precisava acho que era de 20 milímetros ou 16 milímetros, tem que ver certinho, então esse aqui é na cor verde, se eu não me engano foi pedido azul e mandaram verde e o tamanho pequeno ainda, então vá, esse aqui vai para outros, ou algum projeto, outro equipamento não dá porque 12 milímetros é pequenininho, então vai para algum projeto, projetinho aí, mas tem várias aplicações, então depois eu, quando eu tiver umas bolsas do projeto eu faço um vídeozinho, um vídeozinho rápido só para mostrar, tá vendo? Põe a especificação depois no corpo do descritivo do vídeo, positivo e negativo e aqui o contato, né? Então você aperta, ele retém, aperta de novo e solta, ele é todo de NOX, segundo o anúncio IP67 e aqui é só desrosquear também, isso aqui é uma porca, você desrosqueia, encaixa no orifício e rosqueia por trás, ele tem um soquete aqui, mas pode soldar direto, o soquete você vai pagar 5 reais cada soquete e você pode soldar o fio direto aqui, não tem problema, não acho que compensa o soquete não, então tá aí, um pouquinho do botão iluminado, com iluminação, com retenção.